Bom dia Brasil, pleno feriado hoje 3 de maio de 2021 A manteiga já começou a derreter aqui no Mercado Pago É pessoal, abriu o bico aí o Mercado Pago Pra dar cartão não, agora pra cobrar taxa é com ele mesmo né pessoal Vixe, assim a manteiga derrete Pessoal, vocês sabem que quem usa o Mercado Pago todo mês Todo mês, dá pra pagar um boletim aqui grátis de quinhentão E dá pra enviar dinheiro também quinhentão pro mês grátis Agora mudou pessoal, tudo agora é com taxa Eu só não testei ainda o QR Code dele Mais boleto, envia quinhentão pro mês Já era, a manteiga derreteu né pessoal O IT voltou atrás, o Mercado Pago aí botou pra atorar Viu pessoal, eu vou aqui conferir com vocês Um boleto de quinhentos contos né, do Upsiclete né Que é um boleto que pega bom aqui no Mercado Pago Vou logar aqui ó, vou pagar pra você ver Pra você ver as taxas, vou digitar aqui ó Ligeirinho, veja aí pessoal, quinhentão Pessoal, todo mês, um boleto desse eu pagava grátis Eu só não, com várias pessoas aí, olha aí o nome do boleto, continua Veja aí pessoal, quatorze real e noventa e cinco centavos Paga nenhum boleto agora pra pagar Esse é o primeiro do mês, viu pessoal Todo mês eu pagava um grátis aí, agora não paga mais né Taxa de três por cento aí pra pagar boleto, a manteiga derreteu né E pra enviar dinheiro que tá do mesmo jeito Vou botar aqui, dar um pau de volta já Pronto pessoal, vou aqui agora pra enviar dinheiro né Que era quinhentos por mês grátis né Pra você mostrar aqui o juro né Olha aí pessoal, vixe Tá pior ainda pessoal, vinte e quatro e noventa e cinco Pra você enviar quinhentos contos, taxa de cinco por cento Aí Mercado Pago, é pra quebrar viu, desse jeito aí Vocês agora deram um passo pra trás Viu pessoal do Mercado Pago, aí hein Acabou-se o Mercado Pago, o pessoal agora vai correr tudinho daqui Porque quem vai ficar né Quem vai pagar taxa de cinco por cento Vai enviar quinhentos contos né Mercado Pago agora a manteiga derreteu O pessoal do Mercado Pago, deixou a desejar aí o pessoal Já é pouco, quinhentos contos por mês E ainda cobrar vinte e quatro real, vinte e cinco real Pra enviar uma mixarinha de quinhentos contos Grátis por mês pessoal, isso é por mês viu Mercado Pago dessa vez acabou esse mês viu pessoal Pra enviar dinheiro tem que pagar E aí eu vou olhar o QR Code, acho que aumentou também viu pessoal Vou ver aí né, vou conferir Tomara que não né Mas aqui O boleto tá mais barato que o enviar dinheiro É uma mixarinha de quinhentos contos por mês E agora tem que pagar cinco real Tá pior do que a maquininha A maquininha é quatro real e setenta e quatro Aqui é cinco por cento Pra enviar dinheiro pra um amigo Cinco, cinco real De quinhentos você vai pagar vinte e cinco real de quinhentos né O PicPay tá em oitocentos ainda por enquanto né Mas vai diminuir pra seiscentos né Pois é pessoal, agora a manteiga derreteu viu Ficou difícil aí o mercado pago Se já tava ruim agora ficou pior né Nem aprova quase ninguém Cartão que é bom nada né Veja aqui E Ficou difícil Eu já Eu usava todo o meio quinhentão Aí agora a manteiga derreteu Boleto tá três por cento E Enviar dinheiro com cartão só uma vez pro meio Tá cinco por cento Vixe Eita mercado pago Então agora vai enferrujar aqui viu É vai enferrujar porque quem vai usar né Ninguém é louco usar com a taxa dessa não Enviar dinheiro com cinco por cento E boleto três por cento Assim a manteiga derreteu né pessoal Valeu até o próximo vídeo Notícia não boa hoje Logo hoje em feriado aí né Assim não dá né pessoal Mas vamos aguardar aí Que o mercado pago pode fazer com a gente Porque assim não dá Pra mim eu vou Jogar ele na gaveta Nem cartão tem um menos aqui ó Ó Ó É só débito E ainda cobrando taxa Cai fora malandro réu Vamos pra frente Porque atrás vem gente que quer não pegar a gente Valeu Brasil Um ótimo dia e feriado a todos Deus abençoe E até o próximo vídeo Aqui sim É sem vinheta e sem enrolação Um salve pra todo mundo Que comenta Que se inscreve Dá aquele joinha Desculpa pessoal Não tá respondendo Porque é muitas coisas pra fazer Não tenho tempo de tá respondendo Mas assim na medida do possível Eu vou respondendo aí Vocês aí que comentam o vídeo Um abraço E até o próximo vídeo Pim Pim Pouco dos cartões aqui sim Fala a linguagem do povo Gosta Pim Pouco ao vivo Um abraço pra todo o Brasil Que curte e compartilha Os vídeos do Pouco Instagram Telegram Facebook Ressos sociais Whatsapp E tudo mais Eita que é só manteiga da vento gato Aqui A manteiga Derreteu que encheu Foi o bar Valeu Brasil Adeu